Fala sua top! E aí, tudo beleza? E cara, no vídeo de hoje a gente vai testar essa máscara capilar aqui que tá todo mundo falando que é muito boa e eu estou super curiosa pra saber se realmente é isso tudo Ela é uma Novex, tá gente? De maracujá e pelo jeito tem jabuticaba Não é só maracujá não, essa frutinha aqui não é jabuticaba? Errei, não é jabuticaba, é mirtilo que eu nunca ouvi falar Promete uma hidratação profunda e controla a oleosidade É vegano, não teste animais, fórmula liberada Frins e ressecamento, mate a sede dos seus cabelos Ela é uma hidratação, amiga Aqui atrás vem dizendo que o maracujá é rico em vitamina C e complexo B e promove uma ótima hidratação E o mirtilo, que é o Blueberry Ah, esse eu já ouvi falar É rico em antioxidantes, previne o envelhecimento precoce Evita o ressecamento, trazendo leves e maciez aos fios Vamos lá! Vamos experimentar essa máscara e essa novidade Vamos ver o charinho, né? Eu adorei a cor, já falo que a embalagem é a cor Eu super amei, né? Tem um cheirinho cítrico de maracujá sim, gente Mas tô sentindo mais pra laranjinha, tá? Uma laranja com maracujá Não é aquele cheiro de maracujá mesmo, não Tem fragrância de maracujá sim, mas parece que tem uma pitada aí de laranja Já tirei Boa parte aí da água do meu cabelo E vou começar a aplicar agora, mexa por mexa Do jeitinho que a gente gosta Mas antes, vou passar aqui pro pote, ó Ah, bem concentrado, ó Bem concentrado Não é aquela máscara, né? Bem concentrado Mas também não é rala não, tá? Vamos aplicar aqui Fazer um envolvamentozinho, gostosinho Do jeitinho que a gente gosta Enquanto isso, eu vou pedir aí pro editor Acelerar, né? E botar uma musiquinha legal pra gente Ok, máscara aplicada nos meus fios Bem... fiz uma massagem bem potente E aí, vamos esperar agora 3 minutinhos É que tá dizendo que o resultado é em 3 minutos Vou até dar uma olhada aqui pra ver se pode ficar um pouco mais Apenas 3 minutos mesmo Então eu vou aguardar 3 minutos E vou lavar Ela deixou meu cabelo muito, muito macio Muito macio, hidratado, sabe? Eu pintei o cabelo há pouco tempo Então ele tava meio áspero E ela tirou toda, toda a porosidade dos meus fios E eu fiquei impressionada Porque eu não tava dando fé nessa máscara não, gente Ela era de 3 minutos Eu tava achando que ia dar o quê? Uma hidratazinha, né? Mas não, realmente a bichinha funciona Realmente... Entendi agora Porque a galera que usa tá dizendo que ela é muito boa Porque ela é boa mesmo, tá? Vai entrar pra minha lista do cronograma capilar Com certeza Porque eu adorei o resultado dela Me conta aí se tu já usou essa máscara Se já teve alguma experiência com ela aqui nos comentários Coloca também sugestões, dicas, tá? Pra gente trazer aqui Pra espalhar aqui pra galera Nossa família aqui top, tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui, mas eu volto, hein? Fui, mas eu volto, hein? Tchau